Fala Garnery Club, tudo tranquilo com vocês? Mais uma review minha, Nel Ciraola, e hoje eu trouxe como prometido mais um Funda Coconara, só que dessa vez o Blackberry, muita gente me pediu depois que eu fiz a review do Cocolemo, e realmente o fumo me agradou, vocês já vão saber porquê. Blackberry, para quem não sabe, nada mais é que Amora, aquelas Amoras que normalmente tem mais no interior, tem naqueles pés carregados, que normalmente a gente é criança e gosta de ficar comendo direto do pé, que é uma frutão muito, muito, muito gostosa, que nossas mães odiavam também, porque manchavam as roupas, né? E agora a gente tem o fumo dela. O cheiro... O cheiro me lembra bem de fundo um xarope, daqueles docinhos, só que um pouco diferente. Não é doce o cheiro. É um cheiro bem diferente. Não dá para distinguir exatamente o que é. Falar, ah, é isso. Realmente não lembra nenhuma balinha. Normalmente eu associo muitos fumes que eu experimento com balinha, mas não lembra balinha nenhuma. Lembra mais um xarope mesmo, mas o cheiro não é ruim, o cheiro é bom. Agora vamos ver como é que está. Eu estou há uns 5 minutinhos fumando, estou com 3 canaras e o meu suta. BR Made e Thunder. Certo? Vamos ver como está o sabor. Eu comprei 3 fumos da marca da Coconara e esse foi o que eu mais gostei, foi o que mais me agradou. Ele é bem diferente dos fumos que nós estamos acostumados, de fruta, que normalmente é doce ou tem um gosto bem estranho, porque fumo de fruta nem sempre é bom. Frutas diferentes, que a gente já está acostumado com maçã, limão, laranja, é o tradicional, mas essas frutas um pouco mais diferentes, como kiwi, amora, o que mais tem de fruta estranha? Grapefruit, que é uma fruta que a gente não está acostumada aqui no Brasil. Então, desses fumos que tem uma linha um pouco mais diferente, o blackberry foi o que mais me agradou. Ele lembra, sim, a fruta, porém a fruta normalmente é bem doce. Ele tem um gosto um pouquinho azedo, não muito igual o limão, por exemplo, mas é um pouquinho mais azedo, não é tão doce igual a fruta quando ela está bem madura. Ela lembra perfeitamente aquelas amoras, quando ela está um pouco verde ainda, sabe quando você pega aquela amora do pé e metade dela está roxa, outra metade está meio amarelinha, amarelinha não, meio vermelhinha, o shampoo rosa, o gosto é bem parecido, porque essas amoras normalmente não são muito doces, só tem um pouquinho de azedo. Então, o fumo de blackberry é perfeitamente aquelas amoras que ainda não amadureceram completamente. É um fumo excelente, para quem gosta da fruta e está afim de experimentar algum fumo da marca Coconara, eu recomendo na sua primeira compra, para você que gosta da fruta. Se você não gosta, pode ser que você até goste, porque não é 100% fiel, mas, pô, 100% recomendado, para mim até agora o melhor fumo da Coconara que eu experimentei, um sabor muito bom mesmo. Tá, galera? Eu acho que é isso. Agora, no final, eu queria deixar algumas informações que vai rolar no final do ano. Primeiramente, eu queria falar do encontro que vai ter da Juntabacaria. Vocês já encontram aí na página deles todas as informações. Vai ser um encontro gigantesco aí na região de Foz do Iguaçu. Vai reunir muitas marcas. Vai ser uma estrutura realmente fantástica. Eu, infelizmente, não vou poder ir, mas vão ter representantes lá do Narguiri Club. E, com certeza, quem puder comparecer nesse encontro vai ser muito bacana. Mais uma informação da Thunder. A Thunder está fazendo uma promoção para o encontro VIP. Não sei até quando dura, precisava ter olhado, mas entrem na página da Thunder também e participem da promoção para esse encontro, que vai ser bem legal. Porém, é um encontro VIP que tem participado de um sorteiozinho. Não é um sorteio, é um concursozinho que o Diego Schenness vai escolher. A Thunder também pediu para avisar que vai sair novidade agora no final do ano para vocês guardarem o dinheiro. Certo? No final do ano, também teremos Regal, finalmente, no Brasil à venda, no Tio Bob, com um preço muito, muito diferenciado. Então, você que está querendo comprar um Regal, espera mais um pouquinho porque vai ter no Tio Bob e vai ser, filé ao preço. Esperem. BR Mate também, lançamentos em breve. Não abriram muito o que vai vir, porém vai vir lançamento também da BR Mate. Então, esperem também um pouquinho. Site de Arguilho, o Osnildo pediu para me avisar que está chegando novos produtos para ele, principalmente, esses produtos mais artesanais que o Osnildo inventa, que são sensacionais, mais bases diferentes. Também tem agora um porta-chave ou porta-mangueira que você pendura na parede com um desenho de narguilho muito legal. Quem quiser acessar, entra lá no www.sitedearguilho.com.br já vai poder comprar também. Certo? Bom, galera, essas são algumas informações que eu tinha para passar para vocês aí no final do ano. Então, fiquem atentos aos encontros, vai ter o encontro da Gil, vai ser muito bacana. Fiquem atentos ao T-Bob e ao Regal, você que quer comprar, e fiquem atentos às nossas marcas parceiras que prometeram a maioria delas lançamento no final do ano. A Amazon, parece que vai lançar um novo narguilho também, eles me falaram que vai ter um novo narguilho muito em breve, provavelmente antes do final do ano. o prato, vocês já viram, que já está em lançamento, já foi lançado agora recentemente, o prato lindo. Vamos ver se em breve eu faço uma review com ele. E eu acho que é isso, galera. Se faltou alguma informação aí, depois eu passo para vocês. Espero que vocês tenham gostado da review do Fumo, espero que não tenha prolongado muito, e até a próxima review. Um abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri